Simbora lá, vim fazer participação nesse Sem Radar Beijo, Nandinho! Eu vim, amigo, ó É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Eu vou Sego sem nada Voando a procurar Quem sabe um indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei que a mágoa é o mundo sem você Você me entorpeceu Me desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar É só me recompor Mas eu nem sei quem sou Me falta Me falta um pedaço teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei que a mágoa é o mundo sem você Você me entorpeceu Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Escrevendo minha própria lei Escrevendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Por mais que eu tente esquecer Memórias vem me enlouquecer Minha sentença Minha sentença é você Minha sentença é você Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Eu vou ficando sem ar Esperando você Voltar Voltar Valeu! Beijo nadinho Até a próxima E obrigado pelo convite! Vou ficarei E apenas Voltar